Sheldon aquelas lebres bom gente o tô fazendo esse vídeo curtinho aqui só para mostrar para vocês que o meu primo o Predador Sniper me deu a indicação de fazer uma série com esse joguinho aqui então vou só mostrar para vocês aqui tá eu vou deixar o link para você baixar o coisa na descrição desse vídeo então se você quiser baixar para jogar aí no seu smartphone porque ele deu o link eu procurei na Play Store não tem mais mas você pode instalar que é sossegado não vai dar problema seu telefone não beleza eu já acho que eu já joguei um pouco lá eu já corria 1499 mas quando eu vou começar a série eu vou começar do zero beleza vamos lá então vamos lá tartaruguinha se você não fazer nada ele tá andando se você apertar ele se apertar e apertar de novo ele dá uma planada para matar os coelhos você tem que pular e arrastar para baixo eu morri ó morri você tem que apertar para pular depois arrastar para baixo para ele poder descer eu passei de nível tô no teste vamos lá querido o tartaruguinha converter não tá bom continuar jogar vamos voltar vai botar do começo jogar só para mostrar para vocês como que é eu não tô fazendo nada ele vai correndo aí você dá uma apertadinha e segurar apertado ele vai lá em cima aí você aperta para pular aí aquela que é um coelhinhas daí né vamos só mais um pouquinho para mostrar para você esse joguinho muito da hora a tartaruguinha querida é que tem um porém gente se a tartaruguinha tivesse a tartaruguinha se o coelhinhas tiver perto olha lá você dá meio que uma voada primeiro então tem uns que é um coelhinhas é melhor você pular ele e pegar o beleléu ai perdi a moedão se você pular isso daqui você ah errei nossa caramba não não eu vou mais uma só para esses coelhinhas nada muito seguinte 440 metros vou ver ver se eu conseguir mais longe vai olha só que é o seguinte tem uns coelhinhas que é melhor você deixar quieto que hora que você pula no coelhinha coisa olha que cocô você pula e vai mais para longe não dá para pular né ó eu morri é ó eu morri E aí